O E é um número. Que número, professor? 2,718, tralalá, 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 infinitas casas decimais. E daí? E daí, professor? Dane-se, é um número. E daí? Pra que serve esse número? O que tem esse número? Por que que dá uma letra pra esse número? Você dá a letra E pra esse número porque ele aparece tanto, tanto, tanto na natureza, tanto, como eu disse, nos logaritmos, nos limites, nas derivadas, nas integrais, nas equações diferenciais, em vários fenômenos físicos, esse número 2,718, tralalá, tralalá, aparece. Aí um cara falou assim, meu, o que que é mais fácil? Eu ficar escrevendo o tempo todo 2,718, tralalá, tralalá, ou dar uma letra pra ele? Ah, eu vou dar uma letra, acho que é melhor. E aí eu dou a letra E, a letra E. Ah, professor, então a letra E é um número, é só um número. 2,718.